Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será que realmente é assim? Vamos ver isso nas leituras de hoje. Queridos irmãos, graças e paz, estamos juntos na nossa caminhada bíblica E hoje nós vamos ler o livro do profeta Zacarias capítulos 9 a 11 Zacarias traz várias referências ao Messias que haveria de vir E nas leituras de hoje nós temos uma referência que se cumpriu exatamente no dia em que Jesus entrou em Jerusalém Olha o que diz em Zacarias capítulo 9 Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento No jumentinho cria de jumenta Ele anunciará paz às nações O seu domínio se estenderá de mar a mar Quando Jesus entrou em Jerusalém, conforme nós temos relatado lá em João capítulo 12 No dia que o Senhor chegou, diz que o povo clamava Osana, bendito que vem em nome do Senhor, é o rei de Israel E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou-o segundo está escrito E a referência aqui de João é exatamente o texto de Zacarias 9 Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta Seus discípulos a princípio não compreenderam isso Quando porém Jesus foi glorificado Então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele E também de que isso se fizera Um dia Cristo adentrou Jerusalém, montado no jumentinho Mostrando que ele de fato era o rei E as multidões diziam Osana, bendito que vem em nome do Senhor Mas a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém Ia chegar a um outro oposto Porque aquele mesmo povo que uma hora clamou Osana, glória a Deus nas alturas E não muito depois daqueles dias Aquele mesmo povo estava clamando Crucificam, crucificam Cristo se entregou na cruz O rei de toda a terra foi morto Para que nós pudéssemos ser salvos Ele se humilhou Como o texto diz Aí vem o teu rei, humilde Montado num jumentinho Aquele que se humilhou Deixando a sua glória dos céus E vindo até a terra Para trazer salvação A todo aquele que nele crê Hoje nós refletimos Sobre o cumprimento dessas profecias Que anunciavam a vinda de Jesus Cristo veio Cristo pagou pelos nossos pecados Na cruz do Calvário Ele morreu Ressuscitou E vivo está Nós podemos viver com esperança Em Jesus Cristo Essas verdades São para que você um dia Possa adentrar também Não em Jerusalém Montado no jumentinho Mas adentrar Novos céus e nova terra Que Cristo tem reservado Para todos aqueles que o amam Que Deus abençoe sua vida E que as reflexões desse dia Te levem a glorificar a Deus Entendendo que a voz do povo Nem sempre é a voz de Deus Mas seguir os preceitos de Deus É o mais importante Que Deus te abençoe Amém Obrigado.